Hoje falaremos sobre um projeto que tem um forte potencial de crescimento e um conceito bem interessante. E investir nessa ideia talvez possa nos resultar em uma boa lucratividade. Senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. Bem, já falei com vocês sobre o metaverso e o quanto isso fará parte do nosso dia a dia. Pra gente ter ideia, o Marcos Zuckerberg acredita tanto na adesão do metaverso que mudou o nome da sua empresa de Facebook para Meta. Bom, a rede social continua chamando-se Facebook, mas a empresa principal, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, então agora é a Meta. Em referência ao conceito metaverso. Bem, e eu não sei se vocês são dessa época, mas existe um comercial bem antigo da bolacha Tostines que dizia o seguinte. A Tostines é mais fresquinha porque vende mais ou ela vende mais porque é mais fresquinha. E nesse caso, a gente meio que está nesse ponto aí. As pessoas vão aderir ao metaverso porque a empresa dona das duas principais redes sociais do mundo e um dos principais aplicativos de mensagem vai promover essa ideia ou a empresa vai promover essa ideia porque as pessoas vão aderir no futuro. Bom, mas vamos começar a falar do projeto em si. O Erfa, ou Ertha, tem esse nome por ser uma referência à palavra Earth, que seria referência ao planeta Terra, né? Só que com a letra A no final. E só o nome em si já diz bastante a respeito do conceito, pois o Erfa foi criado pra simular o mundo real em relação a questões econômicas, sociais, através de um novo mundo. Então você vai evoluir dentro do game que vai simular o mundo. O mapa do Erfa é dividido por terrenos, NFTs, e os jogadores podem escolher onde morar, estudar, trabalhar e ganhar os seus tokens Erfa. Disputas territoriais e conflitos internacionais podem mexer no volume dos NFTs. E algo legal é que esse projeto não é só relacionado ao metaverso. Ele também vai unir conceitos relacionados a blockchain games, que tá bastante em alta, NFTs e também o DeFi, as finanças descentralizadas. A influência política e a gestão de territórios do metaverso do Ertha são controlados por ferramentas descentralizadas, né? O que a gente falou a respeito do DeFi. E vai dar pra ganhar dinheiro jogando. Será possível investir nos tokens, adquirir terrenos dentro do game e ainda colecionar os NFTs. Os terrenos à venda têm uma quantidade limitada. Então, com isso, a gente vê que o jogo vai girar em torno de um sistema de escassez. O que pode potencializar muito a possibilidade de valorização. E teve até um fundo de investimento querendo comprar já de cara metade de todos os terrenos disponíveis. E a equipe do Ertha recusou a proposta por conta do fato deles terem uma ótica de longo prazo sobre a saúde financeira do game. E o negócio já começar monopolizado seria ruim mesmo. Mas só pelo fato desse tipo de proposta estar na mesa, a gente vê que o investimento pode ser interessante. Então, o legal é que pouca gente sabe a respeito desse projeto. E acredito que eles têm uma chance grande de se tornarem um dos maiores games do momento. Claro que, ainda assim, existem alguns outros fatores envolvidos. Mas, ainda assim, é interessante a gente observar. Bem, mas já continuando a questão do conceito de game. A ideia é que o jogo, de fato, seja uma reprodução o mais fiel possível do nosso mundo real. Então, se acontecer, por exemplo, uma infelicidade de uma catástrofe climática num lugar dentro do jogo. O mesmo pode ocorrer. Então, terão pessoas donas de uma região. Por exemplo, a cidade de Salvador. E, se lá acontecer um tsunami na vida real, no game, o valor desse território e de ações ali realizadas podem sofrer alterações. Pela descrição do site, no jogo você será deixado, então, num lugar aleatório, com uma mochila, um mapa. E você vai adquirindo itens durante a sua jornada e seu progresso. Então, baseado na sua localização, você poderá ter vantagens e desvantagens. Terão características que, ao meu ver, lembram até o jogo The Sims. Porque você pode escolher um emprego diante dos que estiverem disponíveis. Você pode crescer profissionalmente. Inclusive, dentro do release do site, eles até comentam que você pode ser desde um cozinheiro até um hacker. E suas habilidades podem te ajudar a produzir NFTs. E ainda, traços da sua personalidade e do seu físico podem também facilitar ou dificultar as coisas em alguns aspectos. E dá pra estudar, tirar diploma. Isso pode te ajudar no mercado de trabalho. Você pode abrir uma empresa. Enfim, é um simulador de vida real. Mas agora vamos a algumas informações relacionadas sobre o token em si. É um token na rede BSC, a Binance Smart Chain. São um total de 2 bilhões de tokens. Market cap de 662 mil dólares, realmente bem baixo. E algo interessante sobre a distribuição é que todos têm um período específico para realizar a venda. Então, é como se fosse um hold obrigatório programado. Isso ajuda demais a segurar o preço. E impede aqueles derramamentos massivos que acontecem bastante aí nas shitcoins. Os desenvolvedores, por exemplo, recebem uma fatia de 25%, mas em contrapartida, tem que segurar a maior parte desse valor por no mínimo um ano e meio, 18 meses. E essa política de hold mostra que os caras realmente acreditam no projeto. E eles têm até um cronograma de lançamento mostrando essa relação. Bem, então aqui temos várias possibilidades de lucro nesse projeto. Seja gerando as NFTs dentro do game, fazendo trade, quando a listagem ocorrer nas corretoras, fazendo hold. E por fim, o mais legal de tudo, ganhar dinheiro jogando. Mas acho que algo que é legal não é só você ver o white paper, mas também prestar bastante atenção na comunidade. Porque esse tipo de projeto não é só o cara que compra o token que vai mandar na movimentação financeira. Não é só ele que vai influenciar no valor, tá? Mas a comunidade tem um peso muito forte. Então, na descrição aqui desse vídeo vai ter o link do Discord, do Telegram, do site deles. Mas principalmente, o Telegram e o Discord é muito importante que você participe. Isso se você já decidiu entrar no projeto ou pensa em entrar. Bom, e eu também tenho que informar que isso tudo que eu passei aqui pra vocês não é uma dica de investimento. E caso você decida jogar ou investir, que seja, né? A responsabilidade disso é sua. Mas eu, particularmente, vou tentar participar desse projeto o máximo possível. Porque realmente parece algo muito promissor. Mas o que eu te peço também é não confie em mim. Vai lá no site dos caras, entra no Discord, entra no Telegram. Verifica as redes deles pra então você chegar à sua própria conclusão. Mas enfim, o que você achou a respeito desse projeto? Coloca aí nos comentários. Então inscreva-se no canal se não não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Deixe um like. E até mais. They told us, but we did not listen. They warned us, but we did not care. We failed. We failed each other. We failed our planet. Global warming caused natural disasters. Governments took action way too late. All of the attempts to prevent catastrophic chain of events.